Redondas são as moedas Porque assim podem rodar As notas são de papel Porque assim podem voar Por causa do tal dinheiro Meu bem não quer me amar O dinheiro é dono do mundo Por ser pobre eu vivo a chorar Por ser rica meu bem não me quer O dinheiro ainda vai me matar Mas a ela eu quero dizer Que o pobre também sabe amar Música Pra conseguir meu amor Eu morro de trabalhar Eu quero ganhar fortuna Só assim posso provar E é fácil ficar rico Mas não é fácil amar O dinheiro é dono do mundo Por ser pobre eu vivo a chorar Por ser rica meu bem não me quer Por ser rica meu bem não me quer O dinheiro ainda vai me matar Mas a ela eu quero dizer Que o pobre também sabe amar Música 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 Legenda Adriana Zanotto